Vem até aí, huh? Ah? Não é que trebo da ter vidrinha, né? Como é? Não é vizinha, hein? Vem lá. Não é vizinha, né? Não é vizinha, né? Posso... Posso me virar? É, pode ir. O que é? Nós estamos... Nós, enquanto a gente não deu, a gente não deu... ... para ir mesmo... ... do outro problema, ... com isso que eu quero fazer, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Abre-me Abre-me Cucumeli, chacu-chutami, chacu-chutami Cucumeli, chacu-chutami Cucumeli, chacu-chutami Cucumeli, chacu-chutami Cucumeli, chacu-chutami Cucumeli 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Nemogu sam tobom, bez tebe još sveže, kao danas neki lanak ne vidim izbeže. Nemogu sam tobom, bez tebe još sveže, kao danas neki lanak ne vidim izbeže. Nemogu sam tobom, bez tebe još sveže, kao danas neki lanak ne vidim izbeže. Kakude te žiju boja, kao danas neki lanak ne vidim izbeže. Kakude te žiju boja, kao danas neki lanak ne vidim izbeže. Eeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeee! E como dá-se lute meu, que me veja e de acordo com Deus E como dá-se lute meu, como dá-se lute meu E como dá-se lute meu, que me veja e de acordo com Deus O, que você não é assistir? A CIDADE NOVA 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 Pogacicu obreçanha, prevaricu osveçanha, rupolaçu cijele nozim. Pogacicu obreçanha, prevaricu osveçanha, rupolaçu cijele nozim. I tebe sam, nikam pano, tamo da se požlatila. Ona me ostavila, zbog ljuvina me napustila, šta mi radiš davno davno. Ona me ostavila, zbog ljuvina me napustila, šta mi radiš davno davno. Muzika 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 A vida não é só o duro Em Amopolio nemai sreça 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 Amém. 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 Bebo, Bebo placa, não vale, não vale, não vale, sema só tudo tudo bater em inglês, se vai desederá-lo com forgiving, não vale, nem vale, se enriquecer, não vale, sema só tudo vào, sema só tudo tudo bater e maisudes naCDE Amém.